E a primeira característica de um bom soldado, essa palavra é para você que quer vencer essa guerra, é você que está alistado, é para você que está alistado nesse exército, é você entender quem é o seu inimigo, é você parar de ficar focando nos seus oponentes aqui na terra, nas pessoas que te querem mal, ou naqueles que estão planejando contra você, nós bem sabemos que existem aqui nessa terra pessoas que se levantam contra nós, ah, tem muitas, o salmista certa vez ele diz, ai de mim se não fosse o Senhor, os meus inimigos já teriam me engolido vivo, tamanha fúria, mas, quando a gente identifica quem é o nosso real inimigo, nós focamos para utilizar as armas corretas, e essa é a primeira característica de um bom soldado de Cristo, é que ele sabe quem é seu inimigo, é quando você mulher, entenda, vamos exemplificar aqui o negócio, é quando você olha para aquela pessoa que está te irritando lá no teu ambiente de trabalho, e você não transfere toda a sua ira, todo o seu ódio para aquela pessoa ser humano, mas você consegue perceber quem está detrás dela usando ela, você está entendendo? Por isso que a Bíblia diz, nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais, contra as forças malignas, que nós não conseguimos ver, invisíveis, por exemplo, dentro da sua casa, será que existe alguém como a penina que irritava Ana? Quem sabe essa penina aí dentro da sua casa é o seu marido, que te irrita o tempo todo, você precisa entender quem está por trás dessa atitude dele, e não transferir a sua luta para o seu marido, mas transferir a sua luta para o mundo espiritual, para que você possa lutar com as ferramentas espirituais, porque são as ferramentas espirituais que vão fazer você vencer a batalha espiritual. Quando você entende esta verdade, você para de querer lutar com a força do grito, com a força do braço, com o seu poder terreno, quem sabe Deus te dê um poderzinho aqui nessa terra, quem sabe você pode, você tem, você tem uma estabilidade financeira, você se destaca aí na sua família, financeiramente falando, quem sabe você subiu mais um degrau aí nesta empresa, ou você abriu um novo comércio, e você está achando que você vai vencer, porque você está se tornando poderoso nesta terra, não é pecado ser poderoso nessa terra, lute para obter prosperidade, que isso não seja o mais importante, mas lute sim para ter prosperidade nessa terra, é bênção de Deus, agora, isso não é o mais importante, e não é isso que vai te fazer vencer as batalhas espirituais, entenda quem é o teu inimigo, e a Bíblia, ela me fala assim, sobre a astúcia desse nosso inimigo, e a palavra de ordem de hoje é vigilância, ontem nós começamos a entender, quem é esse inimigo nosso real, e hoje eu quero falar sobre os ardis de satanás, eu disse ontem para a gente fazer um exercício durante o dia, identificar, ficar atento, o que é vigilância? Vigilância é você ficar atento, vigia, quando a gente diz isso, a gente não tem essa mania de dizer isso, né, os crentes, vigia, o nosso irmão Daniel Salles, na Rádio Novas de Paz, ele fala direto, os irmãos veem ele na rua, na cruzada, e falam, vigia, crente, ele lembra muito, de como o crente ele precisa, estar sempre atento, vigiando, fechando as brechas, cortando os relacionamentos perigosos, para a nossa espiritualidade, a palavra de Deus nos fala sobre essa vigilância, nos fala sobre nós não ignorarmos a esperteza do diabo, ei, minha filha, meu filho, não ignore a esperteza do diabo, isso está na Bíblia, Clarissa, está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, a segunda parte do versículo, para que não sejamos vencidos por Satanás, em outra tradução diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, em outra tradução diz, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois, nós não devemos ignorar, ou achar que ele é burro, achar que ele não sabe trabalhar, achar que ele não é astucioso, achar que ele não é malicioso, achar que ele não é esperto, nós não ignoramos os seus Ardis, Ardis fala de ser ardiloso, que é tudo a mesma coisa, astucioso, malicioso, esperto, a Bíblia me fala, ei Clarissa, abre os olhos, ei minha filha, meu filho, abre os olhos, não ignore a esperteza do diabo, como que ele faz isso? Será que eu estou achando que, isso está acontecendo por obra do acaso? Será que esse desânimo que me abateu nesses últimos dias, é obra do acaso? Será que, essa agonia, essa falta de vontade, de ir para a igreja, de orar, essa apatia, esse, esse, essa perturbação, na minha alma, ah, o que será? Ah, esse, esse meu marido que ultimamente está, me perturbando demais, esse vizinho, o povo da igreja está se juntando contra mim, o que será isso? Não ignore, a astúcia, do diabo, ele usa, tudo isto, para lhe atingir, até uma enfermidade, ele usa, para oprimir, tudo debaixo do controle de Deus, mas ele usa, aleluia, satanás, ele lança a mão de muitos ardis, e eu quero falar um pouquinho sobre você, sobre esses ardis, sobre, essa astúcia, acho que astúcia, é uma palavra que a gente pode usar mais, é uma palavra mais conhecida, não ignore, vamos ver aqui uma das astúcias que satanás, ele usa, a ilusão, você se lembra lá, daquele episódio tão conhecido, no primeiro livro da bíblia, onde satanás, ele vai até Eva, na figura, de uma serpente, e começa ali a conversar com Eva, ora, Gênesis 3, a serpente era mais astuta, que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e esta, disse a mulher, eu estou falando sobre ilusão, veja como o diabo, ele nos ilude, ele nos faz enxergar, fora da realidade, ele faz a gente ver, algo, que não existe, ele mostra que algo é bom, quando na verdade, aquele algo é mau, você está entendendo? Você está entendendo, que hoje, você pode estar iludido, com algo, achando que algo é bom, sendo este algo, muito mal, muito nocivo, perigosíssimo, para a tua vida, e você está aí, se enganando, achando que é bom, Deus hoje, te dá visão espiritual, para você enxergar, para você não cair, nas astutas, ciladas do diabo, cuidado, minha irmã, cuidado, meu irmão, olha a Eva aqui, começando uma conversa, que não deveria ter, nem começado, olha a Eva aqui, abrindo uma brecha, para conversar, sobre algo, que o Senhor, havia proibido, Deus havia determinado, ninguém mexe ali, naquela árvore, ali ninguém mexe, quando a serpente, chegasse para Eva, para dizer assim, ó Eva, Deus disse isso mesmo, no mínimo, Eva deveria ter dito, e ponto final, encerrou a conversa, mas eu vejo aqui Eva, com o coração aberto, para novos entendimentos, para novos entendimentos, amado, o Deus desse século, Satanás, ele cegou o entendimento, das pessoas, e ele quer cegar o nosso, cuidado, que o diabo, ele quer cegar o teu entendimento, sobre o que é certo, e sobre o que é errado, estamos na era, da permissividade, onde tudo é permitido, onde tudo é relativo, o certo virou errado, e o errado, agora virou certo, a Bíblia diz, que Satanás, cegou o entendimento, meu Deus, quantos enganados, e eu sei que você, não quer se enganar, mas para isso, a gente precisa estar firmado, aqui nessa palavra, hoje, tudo é muito relativo, hoje existe um grande mal, que está sendo implantado, na mente das nossas crianças, na mente de muitos adultos, também pessoas, que nasceram e cresceram, na igreja, que é tão famigerada, a ideologia de gênero, ideologia de gênero, não é um assunto político, ideologia de gênero, é um assunto, que nós devemos tratar, dentro das nossas igrejas, é um assunto, que nós devemos tratar, dentro das nossas casas, com os nossos filhos, porque o mal, vem avançando, e a mente das nossas crianças, é um papel em branco, quem escrever, primeiro escreveu, então escreva você, essa história, mostre a verdade, mostre a verdade, você tem filhos, você tem netos, você tem sobrinhos, escreva a verdade, na mente deles, chegue primeiro, avance, com a verdade, não deixe eles, iludidos, olha aqui, é um ardiz, um dos ardiz, de satanás, astúcia dele, ele ilude, ilusão, as pessoas hoje, estão começando, a acreditar, numa mentira, que o nosso, sexo biológico, não nos define, eu posso nascer menino, e ser uma menina, na minha mente, Deus erra, eu pergunto, Deus erra, e eu, eu fico assustada, quando eu vejo, alguns que se dizem cristãos, se levantarem, contra uma pregação, como essa, e dizer assim, ah, mas essa mulher, é uma preconceituosa, ah, ela detesta, os homossexuais, é, ela não gosta de gay, é homofóbica, é homofóbico, não é assim, mas quem tem discernimento, quem tem o Espírito Santo de Deus, entende exatamente, sobre o que eu estou falando, que nós não somos, contra quem escolhe, a sua opção sexual, mas nós somos, contra quem milita, querendo implantar, querendo fazer, descer, goela abaixo, essa temática, na mente das nossas crianças, e da população, de uma maneira geral, ilusão, quantos estão iludidos, quantos maridos, vamos mudar agora o assunto, estão iludidos, achando que serão felizes, achando que terão, que encontrarão, alegria, felicidade, vivendo, num relacionamento, extraconjugal, e estão cada dia, mais vazios, estão cada dia, mais doentes, emocionalmente, talvez, talvez você esteja, me escutando agora, e você esteja, vivendo um relacionamento, extraconjugal, e essa palavra, te doa, nessa manhã, porque você sabe, que o que eu estou falando, é a mais pura verdade, por mais que você, esteja vivendo, essa aventura agora, você sabe, que você, não vai chegar, em canto nenhum, você sabe, que você, por dentro, está se remoendo, você está ferindo, a sua dignidade, você está sendo infiel, com a sua esposa, está sendo infiel, para com os seus filhos, você está sendo infiel, para o que você, prometeu ali, diante do altar, o que você prometeu um dia, a mulher da sua mocidade, você, está ferindo, um princípio, divino, da fidelidade, conjugal, quando você, prometeu, que estaria junto dela, na saúde, e na doença, você, prometeu, que seria fiel, nos dias tristes, e nos dias alegres, nos dias bons, e nos dias maus, e você está adoecendo, ficando oco, por dentro, por quê? porque está iludido, está achando que, ah, isso aqui é muito bom, essa alegria é passageira, ilusória, você está sendo usado, pelo inimigo da tua alma, ele não quer o teu bem, ele não quer o teu bem, as pessoas estão cegas, olha a Eva aqui, sendo convencida pelo diabo, e ali, a partir dali, começa, a decadência, da raça humana, por meio, da entrada do pecado, no coração do homem, Eva, ela escolhe, ouvir, a serpente, Eva, ela escolhe, abrir o seu coração, para as novidades, desse mundo, ah, eu não vou ser fechada, eu não vou ser radical, para o que Deus diz, confia que o que Deus diz, é o melhor para você, confia que o que Deus revela, é o melhor para a tua vida, os princípios, dessa palavra, são para serem cumpridos, não é porque Deus, ele quer te privar, dos prazeres desse mundo, é porque Deus, ele, ele coloca, a palavra, como um muro, de proteção, ao teu redor, quando eu digo, não, aos meus filhos, é porque eu sei, o que é melhor para eles, não é porque eu quero, privá-los das coisas, dessa terra, quando eu digo, não, é porque eu tenho, experiência, e eu sei o que é melhor, para ela, para a Clarinha, para a Alice, e você que é mãe, sabe bem disso, você não diz, não por maldade, você não diz, não porque você, detesta o seu filho, você não diz, não porque você, não gosta dele, a gente ama, e entenda o amor de Deus, e entenda os princípios, bíblicos, como a muralha de proteção, vai compartilhando, essa palavra, porque nós já vamos orar, você que está chegando, nas redes sociais, já chega compartilhando, os irmãos que estão no Youtube, vão dando aí o like, compartilha, pega o link, ajuda a levar mais longe, essa palavra, os irmãos no Facebook, já vão clicando, no botãozinho compartilhar, eu estou falando, sobre a astúcia, de Satanás, e como ele quer, nos destruir, como nós, como bons soldados, de Cristo, devemos estar preparados, escuta aqui, amado, amada, olha a conversa, fiada aqui, da cobra, da serpente, então a serpente, disse a mulher, certamente não morrereis, olha o mundo, sendo contra, o que Deus diz, e o B está acreditando, porque Deus sabe, que no dia em que comer, desde esse fruto, os vossos olhos se abrirão, e você será como Deus, você vai saber o que é bom, você vai saber o que é mal, aí Eva olha, e a Bíblia diz, que Eva viu, que a árvore era boa para comer, e agradável aos olhos, e ela comeu, deu a Adão, e Adão, também cai igual, um patinho vai junto, iludidos, achando que sabiam, mais do que Deus, achando que podiam, ter algo a mais, do que Deus, havia estabelecido, para eles, tinham tudo, 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 eles viviam no paraíso, sabe o que é paraíso? Tinha tudo, tudo, que eles queriam, tinham, tinha lá, eles andavam, em meio aos animais, todas as frutas, estavam à disposição, de Adão, de Eva, todos os dias, eles conversavam, com o próprio Deus, Adão tinha ao seu lado, uma mulher belíssima, maravilhosa, construída, pelos dedos de Deus, mas eles, queriam, algo mais, amado, amada, não deixe as coisas, dessa terra, te iludir, Deus, tem, o melhor banquete, nesta terra, e você, está querendo, comer, a comida, dos porcos, como aquele filho pródigo, que diz, papai, me dá tudo, que eu tenho, a minha herança, e eu vou partir, aí o pai dá a herança, o filho sai, no meio do mundo, e vai, gasta com bebidas, com festa, com mulheres, com tudo que não presta, e depois ele fica pobre, e depois ele vai cuidar de porco, e chega um dia, que ele sente tanta fome, que ele vai comer, as bolotas dos porcos, aquela comida, ele vai comer lavagem, aí a Bíblia diz, que ele cai, em si, e ele diz, que besteira que eu fiz, quantos empregados do meu pai, lá na casa do meu pai, tem tanta comida da boa e da melhor, e eu aqui comendo comida de porco, eu me arrependo, eu voltarei para a casa do meu pai, direi, pai, peguei contra o céu e perante ti, não sou digno, de ser chamado teu filho, me recebe como um dos teus empregados, porquê que ele foi para o mundo comer comida de porco, porque ele estava iludido, ele não sabia, ele não sabia, que ele iria um dia lhe desejar, aquela comida, quem sabe, a ilusão vai te fazer, você chegar até esse caminho, que o filho pródigo chegou, mas se você, em Deus, confiar na palavra, você permanecerá na casa do pai, não sairá de lá, porque você sabe, que a casa do pai, tem comida, e abundância de comida, tem roupa, tem anel, aleluia, tem honra, tem amor do pai, tem carinho do pai, tem colinho do pai, permanece na casa do pai, meu filho, é o melhor lugar, minha amada, é o melhor lugar, para você estar, ilusão, não se iluda, não se importa, em ser taxado, de radical, se, cumprir, os princípios, bíblicos, é ser radical, então a primeira radical, está aqui, porque, quando eu olho, para essa palavra, ela me diz, ela me mostra, todos os meus defeitos, e eu só percebo, que eu devo cumprir, ela ao pé da letra, ilusão, aleluia, louvado, engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus, amado, amada do Senhor, o evangelho, não é como, uma caixa de chocolate, que você, quando abre, você retira, o chocolate, que você gosta, e fica lá, né, aquele de banana, aquele, de coco, que eles ali, que tem os negócios, meio, uma mistura, meio, tem um chocolatezinho, né, que vem dentro das caixas de chocolate, a gente só vai nos melhores, né, o serenata de amor, no sonho de valsa, no ouro branco, pega lá, aquele, o alpino, eu estou misturando, a láctea com a garota, com tudo aqui, mas é os que eu mais gosto, o láctea branco, aí a gente, pega, e vai ficando lá, fubeca, às vezes até estraga, lá em cima, o evangelho não é assim, o evangelho, meu irmão, é você, ficar com tudo, ou você fica com tudo, ou você fica com nada, ou você diz, eu não quero essa caixa de chocolate, ou você diz assim, eu abraço com tudo, e eu cumpro o Senhor, todos, os teus, princípios, aleluia, louvado, seja o nome do Senhor, outra coisa, que o inimigo, ele usa, eu estou falando aqui, você que está chegando agora, eu estou falando, sobre os ardis de Satanás, os enganos, nessa guerra espiritual, como um bom saudade de Cristo, devemos conhecer, o nosso, inimigo, outra coisa, que o diabo, ele usa, é a dúvida, ele lhe leva, a dúvida, sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que você deve fazer, o que você não deve fazer, semeando dúvida, no nosso coração, deixa eu correr aqui, porque, a hora passa, muito rápido, outra coisa, que o diabo, ele usa, além da dúvida, além da incredulidade, é o desânimo, eu não falo do desânimo, só como um simples sentimento, porque tem dia, que a gente acorda desanimado mesmo, aí Jesus, ele já sabe, que nós somos seres humanos, que nós temos, as nossas mazelas, aí ele faz assim, vinde a mim, os que estão cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, ele não está falando, só para quem não é crente, ele está falando, é para mim, para você todo dia, ô meu filho, você no dia que você acordar desanimado, vem para mim, vem para mim, você que está cansado, vem, eu alivio, Jesus é alívio, mas o diabo, ele usa o desânimo, quando você escolhe, continuar desanimado, você está desanimado hoje, o Senhor Deus é o teu ânimo, fica aqui nessa palavra, vamos orar juntos, você vai ver como o Senhor, vai te renovar, você confia? Agora tem gente, que escolhe, permanecer desanimado, e aí o inimigo, ele procura, e luta, te vencer, nesse teu desânimo, esse desânimo, que vai se tornando, uma depressão, te fazendo, cada dia, ficar mais ansioso, quem sabe, você tem alguma, enfermidade física, uma dor crônica, e Satanás, ele usa isso, para te enfraquecer, olha, pensa num negócio terrível, é sentir dor, sentir dor, eu quando sinto, uma dorzinha, eu vou logo, tomar um remédio, porque sentir dor, olha, é ruim demais, dia desse, eu fui no dentista, o dentista, mexeu no meu dente, meu irmão, pensa num negócio, eu saí desesperada, vendo estrelas, parei na primeira farmácia, eu disse, qual o remédio, que passa a dor mais rápido, aquele, fez esse aqui, botei debaixo da língua, que é mais rápido, ai meu Deus, só de lembrar, chega a dar uma, uma ansiedade, passou ali, cinco minutos, aí começou, parando, aquele, aquele latejado lá, tá, 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 alívio, 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 Jesus é o nosso alívio, ele é o meu e o teu alívio, sentir dor é terrível, mas sabe o que o diabo faz? ele fica lá, você vai sentir dor, pro resto da vida, essa dor, ela vai te matar, você não vai conseguir brincar, com seus filhos, seus netos, né, eu não sei como é que, que satanás, ele usa ai, com você exatamente, de uma forma muito particular, para te oprimir, com essa dor que você sente, mas tenha muito cuidado, rebata, diga assim, Jesus está cuidando de mim, eu vou procurar ajuda, de Deus, e ajuda aqui na terra também, eu vou vencer essa enfermidade, não deixe o diabo, colocar coisas na tua mente, porque ele trabalha, exatamente dessa forma, ele agiganta, os nossos problemas, ele se utiliza, de informações falsas, para provocar na gente desânimo, sabe o que ele faz mais? Quando você pega a sua agenda do dia, e diz, meu Deus, quanta coisa eu tenho para fazer, talvez você não tenha uma agendinha lá, física, que você escreve, mas quando você acorda e diz assim, eu tenho que correr, mandar os meninos para a escola, depois de colocar o café, o café do marido, eu já tenho que preparar o almoço, mas eu tenho que ir lá no mercado, eu tenho que fazer a feira, e daqui a pouco eu preciso ir ali, eu trabalho fora, e eu vou correr para o meu trabalho, e meu patrão estava esperando eu levar esse relatório, e eu não consegui terminar o relatório, e aquele telefone vai me perturbar o dia todo lá, porque não para, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu vou parar, eu vou desistir, opressão do inimigo, amada, amado, Jesus está cuidando de você, ele te sustentou até hoje, pense positivo, não desanime nessa caminhada, em nome de Jesus, e por fim, outra coisa que o diabo ele usa, dentre as muitas coisas, para nos fazer parar, nesta guerra, é a procrastinação, o adiamento, você sempre deixa tudo para depois, quem sabe, nesses últimos dias, Deus tem falado com você, para fazer algo mais para Jesus, porque fazendo para Jesus, você está fazendo para você, fazendo para Jesus, você está fazendo para a sua família, não pense que, Jesus ele está precisando de você não, porque, no dia que, você disser não para Jesus, definitivamente, a obra não vai parar aqui não, Deus ele tem outras pessoas, para usar, mas ele, se utiliza de você, nessa terra, e ele quer e deseja usar você, e você quando faz para Deus, você está fazendo para você, e para a sua família, e você fica adiando, deixando para depois, Deus ele diz assim, para aqui, faz uma oração para aquela pessoa, e você, depois eu oro, Deus ele diz assim, olha, essa semana faça um jejum, e você diz, deixa para a próxima semana, Deus ele diz assim, olha, você precisa, se dedicar mais, a sua vida espiritual, começa a ler aqui, a palavra, e você prefere dar, mais atenção, ao teu aparelho celular, adiamento, procrastinação, satanás, ele se utiliza, desse ardinho, deixa eu contar aqui, uma ilustração para você, talvez você ache, que isso não é tão importante, mas entenda, como isso te faz parar, na tua caminhada, quem sabe você disse assim, eu preciso deixar esse pecado, eu sei que eu estou errando nisso, quem sabe você aí, está amarrado, com algum pecado, quem sabe tem um vício aí, que você está agarrado com ele, diz assim, eu preciso deixar, mas você faz, semana que vem eu deixo, depois eu deixo, fica deixando para depois, igual a Alicinha, um dia desse, a Alicinha foi no espelho, pegou na barriga, e a Alicinha é maga viu, mas ela pegou na barriga assim, ela estava comendo um kitiquete, aquele chocolate, aí ela pegou na barriga assim, disse, mãe, é bom eu fazer uma dieta, porque ela está vendo que clarinha, clarinha, fortezinha, aí disse, mamãe, é bom eu fazer uma dieta, para eu não engordar mais, eu disse, é filha, a dieta é sempre bom, você comer saudável, então me dá logo aqui, esse kitiquete, para a mamãe, para você já começar a dieta, aí ela fez, ela tem seis anos, aí ela fez, ô mamãe, é melhor quando eu tiver sete anos, né, aí eu vou brincar agora, eu estou rindo, mas é sério, muitos estão postergando, procrastinando, deixando para depois, ah, deixa para a semana que vem, deixa para o ano que vem, ano que vem eu começo a minha dieta, ano que vem eu estudo mais, ano que vem eu vou ser mais crente, ano que vem eu vou me envolver na igreja, ano que vem eu faço isso, ano que vem eu faço aquilo, depois eu faço, as irmãs estão rindo aqui, mas é uma realidade, o diabo ele usa, esse teu sentimento, de sempre deixar as coisas para depois, quem sabe você já se acostumou com isso, e eu uso esse exemplo de Maria Alice, para que você entenda, que você não é criança, e você faz isso, e você já está bem maduro, eu também, e você continua deixando as coisas para depois, escuta essa ilustração para a gente orar, houve uma reunião, entre as hostes espirituais do mal, lá no inferno, para se traçar planos, sobre como levar mais gente para o inferno, olha lá, lá no inferno, as hostes espirituais, o diabo e o filho do capeta, lá tudo reunido, como é que a gente faz para trazer mais gente para o inferno, eles estavam decidindo sobre isso, aí um dá uma opinião, um diz assim, vamos dizer que a Bíblia é mentira, a gente diz que a Bíblia é mentira, e aí as pessoas vão começar a duvidar da Bíblia, aí os outros fizeram muito boa, essa ideia é muito boa, aí o outro deu outra opinião, disse assim, vamos dizer que Jesus não é o filho de Deus, para que eles não acreditem em Jesus, aí ele foi aplaudido, vamos, vamos, é uma ideia boa também, vamos falar sobre o arrependimento, dizer que esse negócio da fé em Jesus não existe, que isso é desnecessário, e muita conversa, e aí, o que a gente pode fazer mais para trazer mais gente para o inferno, aí um se levantou, e disse assim, olha, eu sei qual é o segredo, a gente pode dizer isso aí tudinho, mas, isso aí vão, porque eles são convictos, eles sabem que Jesus é o filho de Deus, eles sabem que o arrependimento leva o homem ao céu, eles sabem que a Bíblia não é mentira, que a Bíblia é uma verdade, não é desnecessário, vamos dizer uma coisa, vamos dizer que Jesus é o filho de Deus, vamos dizer que a Bíblia é uma verdade, vamos dizer que o arrependimento e a fé em Jesus levou o homem para o céu, a gente diz isso tudo, a gente confirma isso tudo, a gente só precisa de uma coisa, a gente precisa convencer os homens a deixar isso tudo para mais tarde, não deixe para mais tarde, não deixe para depois, é hoje, é hoje, ah, quando eu estiver mais velho, quando eu estiver mais vivido, quando eu estiver mais experiência, quando eu estiver mais sabedoria, daqui a uns anos, quando o meu filho estiver casado, não, é hoje, é hoje, é agora, vá para frente, ei, avança, enfrenta, e enfrente, o diabo ele faz isso, deixa para depois, você vai ser mais crente depois, você vai se envolver mais na obra depois, você vai ler a Bíblia depois, esse livro aí que você comprou, e que vai te abençoar espiritualmente, vai te fazer mais crente, deixa para ler depois, vamos orar, vamos pedir a Deus que fortaleça essa palavra no nosso coração, para que vençamos essa batalha, como um bom soldado de Cristo, e vigiarmos como um bom soldado, ele vigia, conhecendo o seu inimigo, amanhã nós vamos falar sobre preparar nossa vida para o sofrimento, é outro ponto importante nessa luta, que você precisa se preparar para o sofrimento, minha filha, você precisa se preparar para o sofrimento, fica vigiando, sabendo que o diabo é astuto, e que ele usa das suas artimanhas para te fazer parar, e depois você precisa preparar sua vida para sofrer nessa terra, mas sabendo que o bom Deus está contigo.